E aí, guys! Tudo Transcendido no 140% aí com vocês? Vídeos de hoje é só pra gente poder comentar um pouquinho e ensinar também, né, como realizar as quests pro x7, né, pra você liberar o x7. Então, os requisitos que você vai precisar também seria ter todos os jimons do Fusion, né, até o x5, com todas as linhas evolutivas liberadas, tá? Então você tem que liberar as evoluções com todos eles, até o x5. E no caso do shortmonster tem que ter o Omega Shout também, tá? Então você vai ter que fazer... você vai ter que ter ele aí pra fazer as quests também. E o nível pra realização da quest seria nível 70 entre esses jimons, certo? É, eu gostaria também de agradecer ao Lazurozão, tá? Eu acabei amolando ele na live dele lá pra eu poder dar um help nessa quest, porque eu já tinha pegado a primeira quest com o shortmon e completado ela sem querer, fazendo as coisas aí no jogo e tal. Às vezes eu tinha que ir em algum mapa pra fazer algum vídeo ou fazer algum outro tutorial. Acabei completando a primeira quest, passei batidão, falei, ah, depois eu faço isso às vezes. E depois eu não esqueci onde que eu tinha que voltar, tá ligado? Aí o Lazurozão me ajudou na live dele, o canal dele vai estar aparecendo pra vocês aqui, vai estar também na descrição. E no comentário fixado, tá? Então quem puder passar lá, seguir ele também. Já ajuda muito, o Lazurozão manja muito do game, ajuda demais a gente também. E, então, juntei quem puder, beleza? Também gostaria de mandar um salvezão aí pro Person. E também pro Amazing. Acho que seria essa a pronúncia do nick dele. A galera, às vezes, me tromba no game aí. Acaba comentando que gosta de assistir o canal, gosta de assistir o vídeo aqui também. Então, muito obrigado a todos vocês que assistem. Que gostam realmente do conteúdo, tá, guys? Eu fico muito feliz de ver a galera que manda alguma mensagem resenhando, brincando um pouquinho aí. Comentando que gostam realmente do canal e que, de certa forma, os vídeos ajudam também. Então, fico muito feliz pelo carinho de vocês, tá? Eu gostaria também de pedir desculpas no vídeo de hoje aí, porque, querendo ou não, esse vídeo eu já tinha gravado ele antes. Só que eu tive um problema com o áudio dele, porque eu tava com o ventilador do lado ligado. E conforme o ventilador virava e batia o vento no microfone, ele picotou meu áudio inteiro. Então, o vídeo de hoje eu narrei por cima, tá? Eu tive que fazer uma outra gravação por cima, porque o áudio não tinha condições de postar o vídeo dessa forma. Ficava picotando toda hora, tá? Então, o caso ficou um pouquinho diferente o vídeo de hoje é por causa desse problema que eu acabei tendo na gravação. O meu áudio ficou tudo picotado, certo? Então, também gostaria de falar isso. Caso você esteja voltando a jogar aí o GDMO, até mesmo começando ali a GDMO, vai estar um pouquinho perdido de como você pode farmar a questão dos seus teras. Projeto T, um curso com mais visualização, com diversas formas pra você poder farmar a questão dos seus teras. Seja você jogador iniciante, mid-game ou até mesmo indie game, tá? Então, realmente algo pra poder te ajudar se você tá um pouco mais deslocado em relação a isso. No segundo linha da descrição tem o Discord deles, se você quiser entrar lá pra trocar alguma ideia, tirar alguma dúvida. Eles vão te acelerar isso também. E se você adquiriu o nosso link, você ajuda muito o canalzão aqui, beleza? Também tem uma outra observação, que é caso você seja membro no YouTube ou até mesmo sub na minha Twitch, tá? Me manda uma mensagem no Instagram ou até mesmo no Discord me marcando pra eu poder te passar o Discord exclusivo pra membros e pra subs, tá? Que seriam realmente um Discord voltado a desenvolvimento de conta. Então é pra eu ajudar a galera que tá um pouco mais perdida de como desenvolver, como você pode fazer pra melhorar, o que você tá errando. Então é pra ajudar essa galera, fechou? Então, tomando de mais. E fiquem aí com o vídeo. Fui! Bom, galera, vamos na sequência aqui então com o nosso guia de quests do Shultmon X7, tá? Depois que você tem os estudos de Mons do Fusion, até o X5, né? As 5 evoluções, Shultmon, Balista, Dorulo, Sparrow e Star Mons do XVII 70, a gente vai conversar com o Shultmon lá do Dats, tá? Vai pegar a primeira quest com ele, que seria o símbolo da Solidariedade. Aí a gente vai ser movido pro mapa de Área Ocidental Leste e vai interagir com o NPC lá no topo do mapa, que seria um Shultmonzinho também. Aí vai precisar com esse símbolo da Solidariedade 2, tá? Então a gente vai entregar a quest e pegar essa, né? Que seria a nova com ele. Depois de pegar a quest, a gente vai ter que falar com o Zack Greymon, tá? Então a gente vai descer um pouquinho, ele fica perto de uma pedra ali, perto de um cacto também, ele é. Então, chegando nele lá, a gente vai interagir com ele pra poder completar a quest. Completando, a gente vai pegar a próxima, né? E aí, no caso, a gente vai ter que voltar. Porque a gente volta, né? Pra próximo dos dois NPCs ali. Que vai estar com o Shultmon novamente, que é mais uma quest. É o símbolo da Solidariedade 3, completa. Do lado vai ter o Ballistamon, que a gente vai trocar pra ele, tá? Então, trocando pro Ballistamon, vai liberar as quests. Então, sempre que vai ser o Jumonzinho do Fusion do lado, ou o próximo ali, os NPCs, a gente troca pro próprio Jumon e coleta as quests com ele, tá? Então, a próxima quest, a gente vai ter que matar 15 decks do Urugamon, normal, e 15 decks do Urugamon, líder, né? Então, a gente vai se movimentar pra lá, pra poder eliminar eles. Essa quest, ela pode acontecer de bugar um pouquinho, numa questão de... Conforme você vai matando, às vezes não contabiliza, tá? Porque não tem nada separando eles entre líder e normal, tá? O que você vai fazer? Você vai clicar no marcador da quest, do Digimon, que ele vai te guiar pra qual spot, entre aspas, você vai ter que ficar matando, tá? Então, é bem tranquilo, você vai ficar clicando ali, ele vai te jogar pro lado ali, né? Que tem um mais pro próximo dos NPCs, né? Mais pra cima e um pouquinho mais pra baixo. São dois spots diferentes. Então, é um do normal e o outro do líder. Bom, eu vou terminar de matar aqui os 30, né? Que é 15 de cada. E a gente já volta aí pra completar a quest. Completamos aqui. A gente vai se movimentar pra lá, né? Pra poder completar a quest. E vamos entregar pro Ballista Mon, tá? Entregamos a quest pra ele. Aí liberou o Dorulomon. Então, a gente vai trocar pro Dorulomon. Aí liberou a próxima quest. A gente pega, completa. Pega a próxima. E agora a gente vai ter que pegar os traços de Kurtemon, né? Que são 15 itens pra gente poder dropar, tá? No momento eu fiquei um pouquinho mais perdidinho ali pra poder ficar dropando esses itens. Mas no caso a gente tem que dropar do Dobermon, tá? Aí eu acabei fazendo um teste também. Que seria pra dropar dos normais ou do líder, né? E no caso, os normais estavam dropando bem mais rápido que os líderes. Então, tenta focar nos normais que às vezes a taxa de drop tá bem melhor. Então, acabei dropando com mais facilidade e foquei neles, tá? Então, completamos e a gente vai se deslocar, né? Pro próximo NPC pra poder entregar essa quest também. Pra poder pegar a próxima, né? Então, entregamos. Aí liberou o Starmon lá no cantinho. A gente troca pra ele. Pegamos a próxima quest. Entregamos. Liberar mais uma, né? Que agora a gente vai ter que matar 15 Deputmon normal e 15 Leader, né? Ele fica bem no finalzinho do mapa, lá embaixo, tá? Então, a gente tá meio que se deslocando pra lá. Pronto. Depois de finalizar esses 15, né? A gente completa e a gente vai voltar pra poder realmente entregar essa quest pra NPC. Até então, as quests dele é bem simples de se fazer, tá, guys? É bem tranquilinho mesmo. Não tem nada de complicado não na quest do X7. O único problema é só o alto custo, né? Que reside, né? Por parte de evoluções, Digimons. Mas por parte das quests é bem mais tranquilo. Vamos só ler com o Starmon. Completamos a quest. E liberou a Sparrowmon. Então, a gente troca pra Sparrow. Prontinho. Liberou a quest. A gente coleta ela e conversa pra entregar. E libera mais uma. Nessa próxima quest, a gente tem que pegar fragmento de pedra de Rockmon. Então, a gente vai ficar derrotando os Rockmon, pra poder completar essa quest de drop. Então, completando, eu meio que já volto com vocês também, tá, guys? Bom, completamos aqui, viu, guys? Vamos seguir ele pra poder entregar a quest. Entregamos. E liberamos mais um NPC, que seria o Shult, né? Que seria realmente pra gente só trocar pra ele. Nem liberou ele. Só liberar a quest, no caso, pra ele. Então, a gente vai interagir com ele. A gente vai ter que pegar, meio que, o coração dos X-Raws, né? Do Balista, do Rulo, Starmon. E Sparrowmon. Seria os de Mons do Fusion mesmo. A gente meio que vai invocar eles, pra poder coletar esses itens, tá? Então, a gente invoca a carta, né? O cartãozinho. Spawnou eles, e é só a gente derrotar. Prontinho. Derrotou os quatro, e já completou. Bem tranquilo mesmo. Então, vamos entregar a quest. Coletar a próxima. A próxima, a gente tem que falar com o Zack e o Greymon. Vai se deslocar pra lá. Pronto, falando com ele. Bom, agora a gente vai ter que evoluir pro Omega Shout, né? Pra poder liberar as próximas questas aqui com ele. Evoluímos pro Omega Shout. Liberou a quest com o Zack Greymon. Completamos a quest, né? Porque é só conversar. E pegamos a próxima. A próxima seria a quest Zack Greymon Blue Floor, né? Que seria também pra derrotar eles. Então, a gente vai invocar o cartão. E spawnou no cantinho. Derrotamos ele, e entregamos. Pegamos a próxima quest. Interagimos com o Omega Shout. Falamos com o Zack Greymon de novo. E pegamos mais uma das cartas de Summon, que seria do Omega Shout. Que a gente vai derrotar ele agora. Spawnou no cantinho também. Derrotamos. E completamos a quest. Agora a gente volta pra poder falar com o Shoutmon. Falando com ele aqui, a gente já vai completar a quest, né? Já ganhamos o item do Grande X-Ross Alpha, né? Que seria realmente o item da quest pra gente poder realizar. Então é o meu Deus do vídeo de hoje. Se você gostou do seu gostei, se inscreve no canal. Se não tiver gostado, tudo bem. Postar os likes, mas comenta pra mim o que você não gostou. E o que você acha que pode melhorar, tá? Lembrando que o Shoutmon X7 você libera com o Codicrow, tá? Não precisa do item. Então só tenho a agradecer mesmo a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Agradecer aos membros, a galera que gosta do canal também. Que interage, troca uma ideia, zoa, brinca. Então só tenho a agradecer mesmo a cada um de vocês. Muito obrigado aí a todo mundo que assistiu. Até o próximo vídeozão aí. E fui! E aí E aí E aí Tchau, tchau.